Eu não sei bem quem tu és Sei que eu gosto de teus pés Do teu olhar acervido Tu baralhas, barração E invades o meu coração E eu ando um pouco perdido Troco tudo por um beijo Mais vale morder o desejo Que ter toda a fala do mundo Troco tudo por um beijo Mais vale morder o desejo Que todo o dinheiro do mundo E agora que estamos tós Vamos ser apenas nós Dar a volta ao argumento Vamos fugir em segredo Sumir por entre o enredo Soltar o cabelo ao vento Troco tudo por um beijo Mais vale morder o desejo E todo o dinheiro do mundo E aí Amém.